Atenção, foi dada a partida para o oitavo pare do programa. Tentando a primeira colocação, Lady Alegre voltou a atirar, meio corpo de vantagem, Judiação corre em segundo, Caramelada em terceiro, por dentro 10, Jada Queen corre em 4, em 5º, Razine, em 6º, lá por fora, Rana de Rio. Assim, as governadoras passam da primeira para a segura, metade da grande curva, e por dentro, na teve vantagem, Lady Alegre apenas cabeça de vantagem, para Judiação, correndo em segundo, Caramelada em terceiro, Rana de Rio avança lá por fora, vai tentando a quarta colocação, ao contornarem a curva de chegada. Contorno a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro ainda tem vantagem, Lady Alegre mantendo a pescoça de vantagem, para Judiação, correndo em segundo, Desejada Queen, uma excelente passagem, avança por fora, passou para segundo, vai tentando a primeira colocação, Caramelada, Desejada Queen, livrou vantagem, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, correndo na segunda colocação, Judiação. Vamos cruzando a seta dos 200 metros finais, e na ponta Desejada Queen, saiu tirando, 3, 4, 5, 6, corpo de vantagem, traz a vitória assegurada, a luta é pela segunda colocação, Caramelada, Razine, ganha terreno, vai lutar pela dupla, cruza uma faixa final. Primeiro Desejada Queen, segundo entre Razine, e lá por dentro a Judiação. Vamos aguardar o placar. História firme e fácil, Desejada Queen, número 1, mais um.